O batalhão Francisco de Dime Silva, batalhão, bom dia! Bom dia, comandante! Senhoras e senhores presentes, senhor Sebastião, nosso ex-combatente, a qual saúdo todas as outras autoridades, sem querer me alongar, gostaria inicialmente de refrisar a importância do dia de travitória para a nossa sociedade atual. Lembrando os momentos daquela época, tínhamos correntes diferentes de interpretação de valores, se degladiando na frente de combate. Correntes de valores essas, que à época acreditavam pionemente que a solução bélica seria a solução viável. E a violência ao nosso povo, fez a sociedade brasileira se mobilizar e enviar para a frente de combate 25 mil soldados. um custo humano imenso, um custo material da mesma proporção. E no dia 8 de maio, essa tropa sagou-se campeã, digo, vitoriosa, consolidando os valores ocidentais que hoje nós dispomos de maneira silenciosa a liberdade de imprensa, os valores democráticos, o culto, a verdade, a liberdade, a fraternidade que caracterizam o povo brasileiro de maneira particular. Então, um momento marcante. Em linguagem militar, nós consideramos um momento de inflexão. Está cada vez mais distante na história, mas nunca esquecido. Então, a importância do dia 8 de maio é relevante para todos nós e de maneira direta ou indireta nos beneficiamos desses valores defendidos àquela época. não há como deixar de reverenciar diante de uma relação tão extensa aproximadamente 150 soldados militares, muitos dos quais já falecidos e alguns deles em combate. Não há como deixar de reverenciá-los e lembrar aqui com essa corbelha de flores o seu feito àquela época. convido cada um a se colocar na época deles e sentir, tentar sentir a emoção da despedida dos familiares e o embarque num trem rumo a um destino longínquo, sem saber se teria condições de voltar. Hoje nós interpretando tudo e identificando quantos voltaram, quantos não voltaram na facilidade que a história nos tem registrado, fica fácil. será que aqueles cidadãos brasileiros que foram para o combate à época saíram com o coração tranquilo ou na angústia da incerteza? Certamente nós conseguimos identificar a angústia deles e o quão vitorioso e quão honrado foi a decisão de cada um se colocar frente a esse desafio. Da mesma forma, não posso aqui deixar de destacar o nosso sargento Sebastião, um ex-combatente que lá esteve e que representa todos eles aqui materializando com sua simpatia, seu vigor físico e sua lucidez impressionante. E o senhor Sebastião tenha vida longa e consiga estar conosco por mais tantos momentos como esse. O senhor, um herói vivo, permite ao nosso jovem visualizar o que um homem simples é capaz de fazer, o que um homem simples é capaz de representar e com o forte cada um de nós somos. Afinal, nós somos descendentes dessa geração, somos brasileiros assim como o senhor. Temos um potencial efetivo. já finalizando minhas palavras, não posso deixar aqui de agradecer aos nossos representantes da sociedade civil que gentilmente se deslocam e se dedicam à manutenção dessa história rica e importante. Obrigado. a nossa sociedade muito mais do que o nosso exército, mas a nossa sociedade ela precisa cultuar seus valores. E isso é um exemplo a ser seguido. Finalizando e trazendo as palavras ao exército, tenham certeza absoluta, o exército brasileiro é o exército do povo aqui materializado pelo 62º do batalhão de pantalhão um exército de profissionais cidadãos simples que vestem a farda em proveito do seu povo produzindo a estabilidade dentro da lei sempre em função do bem social. Foi assim em 1945. Continua sendo assim nos dias de hoje. a nossa preparação para a guerra ela vai ao encontro da paz na medida em que um país forte com um exército bem treinado e respeitado ele tem capacidade de dissuadir agressões mantendo a estabilidade interna. E é assim que nós soldados do Brasil vibrando agradecemos a todos e reverenciamos esse dia tão marcante para todos nós o dia da vitória da nação brasileira e outros aliados contra ideias e valores que não nos pertenciam é o povo em armas em proveito da liberdade. Seu Sebastião muito obrigado. Batalhão Francisco de liberação força rápida e a Obrigado.